Salve, salve pessoal, estamos aqui mano, por uma competição de vida ou morte Isso aqui, a gente tá em live com a galera, então salve pra todo mundo que tá participando O Leon 10, o Luca Player, o Mr. Félix Oficial, o Rian Felipe, o Sakuno X Premium, o Otaku Maluco O Pedro que é VIP, o Ion Henrique e o Hiro que está aí, salve, salve Hiro Alô mano Mano, a gente vai tentar sobreviver mano, vai sair toda essa galera atrás da gente mano E o ganhador ganhará um item exclusivo lendário a sua escolha mano Só bora mano, só bora Então não esquece, deixa teu like aí já mano Tamo aqui ao vivasso, isso aqui tá sendo gravado em live mano, tá maluco E aqui ó, todo mundo preparado, todo mundo preparado Obrigado E aí Hiro, como é que vai funcionar o negócio aí, você que organizou essa bodega Primeiramente pega uma distância porque eu vou dar TP pra tu De lá, daqui eu vou liberar o povo, entendeu Clarozinho, eles tem que matar a gente mano, essa é a moral deles, tem que matar a gente Eles tem que ir atrás e a gente pode usar, é, por um tempo Vamos dar uns 10 minutos, 20 minutos Galerinha, 11 pessoas não deixaram o like mano, deixa o like nessa live Resultivamente vão ter que matar a gente em 10 minutos E quem matar a gente, no caso, o que aparece no chat que matou a gente Pode escolher um item da sua escolha, entendeu Ó, eu vou botar no telefone aqui mano, pra ninguém roubar Eu vou botar o cronômetro pra 10 minutos Cronômetro, não, temporizador Aqui ó, 10 minutos Ele vai apitar, tá botando 10 horas Pera aí que eu tô fazendo errado 10 minutos ó, vocês tão vendo ali ó, 10 minutos Cê tá maluco Hiro, quando você me puxar eu boto o cronômetro E a gente corre Tá maluco, gente, bora deixar o like moleque A maior competição já vista mano Mister Beast não sabe o que é isso moleque Cê tá maluco, tô chamando ele pro fight Tá ótimo, eu vou falar ó Vamos lá 3, 2, 1 Pode correr moleque Só vou, hiro, hiro Ah meu Deus Eu preciso de salvar minha vida Caraca moleque Não, não era pra tirar Ai que isso, nasceu lá na minha frente Legal, pô, vai saber onde tu tá né, aquela live Ah meu Deus, é verdade Ai meu Deus, tô preso aqui Oi, hiro, a gente pode matar eles também Ai, tem chute aqui, tem chute aqui, tem chute aqui Rafa, socorro, Rafa, socorro Morri Caraca Ah, matei um São três vidas, são três vidas Perdi uma vida já Caraca moleque Eu não, água não, não, água não Ah, cheguei Rafa Eu já perdi uma vida Eu quase me matei, meu Deus Caraca moleque Vou te salvar, vou te salvar, vou te salvar Corre, corre, corre Tô preso, tô preso Matei o prêmio, matei o prêmio, matei o prêmio Ele é eu, Rafa, é eu Não, atrás de ti Atrás de mim Corre, meu Deus do céu Foi tu que atirou Eu já perdi uma vida Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Onde é que a gente tá indo, eu não sei Vamos sair da floresta Eu tô atirando aleatório É que eu nem sei se tentaram de ver Eu tô aqui, eu tô aqui A gente fugiu, a gente se espitou ele A gente tem uma nada, mano Tá maluco, gente Come, come, come Tem maçã dourada Eu não peguei maçã dourada, meu Deus Eu tô aqui, tô aqui, tô com uns 16 Vou ver que não tem ninguém por aqui Cuida, 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 cuida Ali, eu falo que tem ninguém Ali, ali, ali Só corre, mano Hiro, corre Hiro, continua a sua vida, moleque Tem oito minutos ainda, Hiro Hiro, me segue, Hiro Eu não tô olhando pra trás, bebê Tu tá lagado muito Cadê o povo, hein? Ele tá seguindo a gente Ih, eu acho que eles se perderam, mano Eu acho que eles se perderam, mano Eu acho que eles se perderam da gente Eu acho que eu tô perdido na floresta, mano Quando eu ver eu tô voltando de frente Hiro, para aqui Hiro, Hiro Tô despistando, tira longe, tira longe Que isso? Isso, parabéns Parabéns Pra despistar, não pra nos matar, tá ligado? Ai, a abelha tá vindo pra cima de mim Meu Deus, Hiro, para de... Cadê, mano? Ih, eu acho que a gente se despistou demais Hiro, já sei, mano Eu vou construir pra cima, Hiro Vamos construir pra cima e vamos começar a atirar neles Manda as coordenadas pro povo Manda as coordenadas que o povo tá perdido Tá perdido, pessoal Quem achar, ó Tá na tela, mano Tá na tela Tá maluco, mano Não vão achar Vamos ver, quem sabe o coordenado vai achar, gente Eu tô preparado aqui, mano Rapaz, essa opção não é nada segura, viu? Tava construções, moleque Achei um, achei um, ó Atrás da árvore Cuidado! Aquele é bom Atrás da árvore ali Atrás da árvore Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ah, não! Eu matei ele Eu que vou morrer aqui, meu Deus Seu, eu caí Eu caí Eu posso levar um dano e morrer Ele tá atrás de tu, ele tá atrás de tu, ele tá atrás de tu Socorro! Galera, restam seis minutos, mano Eu tô perdidaço Eu tô vendo, tô aí Eu vou pra aí Eu vou pra aí e fica aqui Não, vem atrás de mim, Hiro Vem atrás de mim Deixa esse negócio aí Que isso? Vai fazer ponte, menino? Nada? Como é que é? Nada, menino Vai fazer ponte Vai fazer ponte pra eles, rapaz Ô, Hiro, tu me matou Ô, como assim, Hiro? Não, não Sai daí, o saco não vai spawnar Sai daí, rapaz Coidei, rapaz Quase que eu fui, Hiro Quase que eu fui Só, fala se eu vou matar o outro, entendeu? Se o povo mata a gente Se eu posso matar, não Meu Deus Minha vida Preciso comer Me se protege Me protege Meu Deus Vem, então Não, vamos enfrentar Sem arco, vem Vem, então, vem Coitado, mano Mano, ninguém falou que ia ser fácil Corre, minha vida tá Vamos fazer o seguinte, então Sem comida, Hiro Vamos jogar comida fora, Hiro Pra ser mais justo Jogar comida fora, sem comida, tá bom Não, não precisa nem comer, né? Só não comer Então não comer Corre Eu joguei fora, minha comida Eu já ia ficar Fazendo a mente mais lento Sem comida Eu acho que esse arco é muito open, Rafa Não dá não Calma, não A gente faz um segundo round Então Caramba, que mosquito aqui está, bicho Mas, mas, mas Só pra constar Eu quase morri antes Pelo, pelo sacuno, mano E eu tô indo pro lugar errado Eles podem usar arco, tá, gente? Vocês podem usar arco Ai, meu Deus Tô dando atacado pro bicho Da vida real aqui Ai Rafa Fui eu? Fui eu? Ele tá vivo? Ele tá vivo Meu Deus, eu sou vesgo Gente, de lado, de lado, Rafa De lado Caraca Tu me matou Como assim? Como assim? Meu Deus Eu não é que surgiu ele Me fez a volta Essa cor me matou Eu tô com uma vida só, Rafa Meu Deus Quem me matou? Não Faltando três minutos Ô, quem é que me matou? Eu tenho uma vida Eu tenho uma vida Parabéns quem me matou, mano Quem é que me matou? Foi o? Mate um premium Mate um premium Mate um premium Corre, Rafa, corre, Rafa Ex premium Ex premium me matou, mano Corre, Rafa Ele tá vivo na de novo Corre, corre, menino Não, vai pra água, não Não dá Joga ainda Joga ainda, pio Joga ainda, pio Socorro Eu não sei Eu morri Eu mesmo matei, ó Eu tô vivendo Eu tô com uma vida só, no caso Eu também, né? Turinini Eu tô perdido Eu tô perdido Me matou Que isso? Hero, estou perdido Quase suas paredes Não dá nada Meu Deus Meu Deus O ex premium não tá atrás de mim Meu Deus Tem um monte de gente atrás de mim Vou dar TP e Batou Vou dar TP e Batou Cheguei Meu Deus Meu Deus Chegou na morte Nossa, o peru tem espada Corre, o peru tem espada Ah, ex premium Não, não, não Meu Deus Eu morri Já era, Rafa Caraca, moleque Eu vou morrer Eu vou morrer Cadê o cara? Cadê o cara? O Sakuno já ganhou um item Me matou Três vezes O Sakuno Peraí que eu... Cadê você? Tô perdido Tô tomando dano do nada Ai, o ex premium Sai daqui Eu vou me matar junto Eu vou me matar junto Meu Deus Tô só assistindo, Rafa Vai, meu filho Vai, meu filho Ah, não Sai daí Ah, é o Hiro Que susto, Hiro Meu Deus Céu Ah, eu tô preso Onde é que eu vou? Eu tô sem comida Ai, Hiro Para de me seguir, Hiro Meu Deus Ah, não Eu tô cego Sai, ovelha Meu Deus Quem me matou? GG Foi o Sakuno também Ex premium Não, foi o X premium que me acertou Ué? Eu acho que foi o X premium Então é um item para o Sakuno E um item para o X premium Eu acho que é um item para cada um Porque foi bem na hora que ele me acertou Acho que o Sakuno só foi na onda Minha vida acabando ali Enfim, vai ser um item para cada um, mano Vai ser um item Porque foi o X premium que já tinha me acertado três vezes, mano Galerinha Eu pensei que os itens God Iam tancar, mano Mas não foi bem assim, não Não tancou muito Não tancou muito bem Parabéns, eu vos declaro Cavaleiro Cavaleiro aqui, ó Eu vos declaro cavaleiro E eu vos declaro outro cavaleiro Ô Rafa, deixa eu te dar um item para cada pessoa que matou a gente É o que? É um item para cada um Um item para o Sakuno O arco Ele quer o arco, Rafa Seja feita a sua vontade Pera aí, dá para o arco Tome Você ganhou o arco Fude com sabor a hebroria Desculpa, Sakuno Não, é só uma competição nessas, né? Senão todo mundo vai ficar OP, mano Mas o Pedro te matou, Rafa Pô, então O que eu estava falando O Pedro me matou também Tá, então ele tem Então ele tem direito a uma escolha, então Enfim, família Essa foi a primeira competição, mano Valendo itens Tá maluco O bagulho foi insano Vocês viram aí Vai virar videozinho editado Mas enfim, obrigado Se você chegou até aqui Deixa o like Valeu, paluzi É nóis A live continua Valeu, paluzi E fui Valeu, paluzi Valeu, paluzi